Vai MK, manda pra elas Vai correr perigo, vai foder com o bandido E está vindo Está no rebolado, sentado, vai e vai Está no rebolado, sentado, vai e vai Então vai nessa Deixão 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 Então vai nessa Deixão 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 Vai MK, manda pra elas Vai MK, manda pra elas Vai correr perigo, vai foder com o bandido E está vindo Deixão 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 DJ Mica, moleque sinistro, se é um bom